Eu vou convidar o Sebastião para fazer sua apresentação. Então, obrigada por ter aceito o convite. Sebastião, você pode assumir agora? Sim, sim. Está me ouvindo? Sim. Bom, é um grande prazer receber o Ernesto Galvão, ele é conhecido nosso do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Informação Quântica. O Ernesto Galvão, ele é professor da Universidade Federal Fluminense desde 2006 e agora, como ele disse, há um ano e meio ele trabalha no International Iberian Nanotechnology Laboratory. O Ernesto, ele fez doutorado na Universidade de Oxford em Fundamentos de Teoria Quântica e Implicação de Informação Quântica, com o Luciano Cardi. O mestrado na UFRJ, o feito Casimir, com o Paulo Américo Maio Neto. E a graduação em Física na PUC do Rio. E fez um pós-doutorado no perímetro Instituto for Teoretical Física, no Canadá. A razão que nós convidamos o Ernesto é que, recentemente, teve um trabalho sobre vantagem computacional quântica. Ou seja, é um trabalho que tenta encontrar problemas, experimentos que você possa resolver e tem uma vantagem em relação à resolução de um computador clássico. O Ernesto tem uma grande experiência nesse assunto. Desde 2013, que ele, se não me engano, em 2013, acho que viu os primeiros trabalhos, colabora com um grupo da Itália, que eles seguiram nessa direção, fazendo experimentos com fótons. E, recentemente, nós tivemos dois trabalhos importantes, um em 2019 e outro em 2020, onde se busca essa vantagem de computacional quântica. Então, é sobre isso que ele vai falar. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Sebastião. Obrigado, Carol. Obrigado a todos os organizadores do Coloque. É um prazer estar aqui de volta. A gente já estava aqui no maior papo, porque a gente já tem um relacionamento antigo. Já examinei várias, já participei de várias bancas de alunos do Sebastião, do Monque. E altas discussões com o Pablo, o grupo de formação quântica aí de Minas. E eu vou compartilhar minha tela aqui, preparei uns slides, para justamente discutir esse assunto, que é vantagem computacional quântica. Vou compartilhar aqui o formato de apresentação. Pronto. Estão vendo a tela? Confirmo? Sim, ok. Ótimo. Então, peraí, perdão. Deixa eu tirar aqui as imagens de lado, para poder ver melhor. Então, desde 2019 eu estou aqui no International Iberian Nanotechnology Laboratory, que é um laboratório de nanotecnologia aqui em Portugal. e eu estou de licença lá da UF, já há um tempinho. E eu trabalho nessa área, como o Sebastião já falou, de computação quântica fotônica. Que foi uma das implementações que eu vou comentar aqui. Mas não só isso. Eu vou tentar dar um panorama geral da área de computação quântica, de várias plataformas diferentes, como é que elas estão indo, qual é a complexidade dos tipos de computadores que existem hoje. E aí eu vou falar um pouco mais sobre o experimento do Google, que foi um experimento com chips supercondutores, e o experimento da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, que foi um experimento com ótica, que é mais próximo das coisas que eu faço. Esse laboratório onde eu trabalho, só dando umas imagens aqui bonitas do alto, é um laboratório intergovernamental. Então ele é apoiado por Portugal e pela Espanha. Então a linguagem oficial é inglês, fica aqui em Portugal, mas é apoiado pelos outros países. E é uma Research and Technology Organization, que é uma coisa curiosa, que é uma coisa, não é um acadêmico só, e não é indústria, mas é uma coisa que tenta fazer a ponte de pesquisa para aplicação. Então tem várias coisas, muito trabalho sobre meio ambiente, baterias, novos sensores para a saúde, dispositivos que são usados em censureamento, e em carros que dirigem sozinhos e coisas assim. Então é bem variado o tipo de assunto que as pessoas trabalham. E tem umas 450 pessoas, entre pessoas que trabalham aqui, engenheiros e também associados, que muitas vezes são alunos de doutorado, ou pessoas fazendo algum grau nas universidades por aqui, que fazem a parte de pesquisa aqui dentro do laboratório. Só para dar uma ideia em geral da instituição onde eu estou. E o meu grupo, é esse grupo de ótica linear e computação quântica, começou quando eu vim para cá, em 2019. Isso aqui são as fotos do pessoal que está trabalhando comigo. E os assuntos que a gente trabalha são estudo dos fundamentos da mecânica quântica e como esses princípios possibilitam a construção de computadores quânticos. Como fazer computadores quânticos restritos e como explorar essa capacidade de chips fotônicos, ou seja, de interferômetros integrados, com detetores e outros recursos, que eu vou comentar aqui. E o estudo de como quantificar os recursos que você está usando em vários modelos. Porque tem várias maneiras diferentes de fazer computação quântica, e cada modelo pode usar recursos diferentes, por exemplo, emaranhamento, contextualidade quântica, violação da desigualdade de Bell. Tem vários conceitos diferentes do que é não clássico e maneiras de quantificar esses recursos. Isso é uma coisa que é próxima dos fundamentos da computação quântica, uma coisa que me interessa bastante. Aqui no grupo, vocês estão vendo, eu estou aqui, o Rui Soares Barbosa é um pesquisador do meu grupo também. O Rafael esteve aqui há alguns meses, mas agora está trabalhando, montando um grupo de computação quântica numa empresa farmacêutica aqui da Europa, Berger Ingelheim. Mas a gente co-orienta alunos e continua trabalhando junto. Carlos, Michael e Filipe são três alunos de doutorado, que eu estou co-orientando. Aqui a gente tem quatro alunos de mestrado, fazendo vários projetos diferentes, quantum machine learning, aprendizado de sistemas quânticos abertos, amostragem bosônica gaussiana, que é relacionado com o que eu vou falar aqui. E tem mais cinco alunos que entraram recentemente, mas eu não botei as fotos aqui, não tenho, mas que estão começando os projetos agora. Então esse é o grupo aqui, atualmente. Ah, esse ano a gente vai contratar dois pós-docs, que são para trabalhar num projeto europeu, que eu faço parte, para desenvolver chips integrados fotônicos para fazer computação quântica. Então, quando estiverem abertas as exposições, que eu acho que vão abrir nas próximas duas semanas, eu vou encaminhar para essa rede de colaboradores, que incluem várias pessoas que eu vi aqui, esse anúncio, porque pode ser interessante também para oportunidade aí, para brasileiros. Então isso aqui é o que eu gostaria de falar na apresentação. Eu vou falar sobre uma introdução à computação quântica geral, bem básica. Vou dar um overview de como é que estão os tipos de computadores quânticos que a gente tem hoje em dia, de várias plataformas. E vou falar sobre essa vantagem computacional, ou supremacia quântica, que é a tentativa de fazer uma demonstração de computadores quânticos, que na prática estão funcionando muito melhor do que os computadores que a gente tem hoje. Então não é só uma coisa em princípio, mas é uma demonstração experimental. E eu vou falar de computação quântica fotônica, porque essa é uma das plataformas que já conseguiram fazer uma demonstração de vantagem computacional. No final, vou comentar um pouquinho como esses computadores quânticos que a gente tem hoje podem ser encaminhados, algumas ideias que existem, para fazê-los mais flexíveis e capazes de fazer qualquer tipo de computação. Bom, então, como é que é o início da ciência da computação quântica? Ao invés de a gente trabalhar com bits, a gente trabalha com qubits, ou qubits, que são bits quânticos. O que é um qubit? É um sistema que tem dois estados perfeitamente distinguíveis e que, por causa da mecânica quântica, você consegue colocar em uma superposição desses dois estados, que é esse conceito que a gente estuda na mecânica quântica. Um jeito de representar os qubits é nessa esfera de Bloch, e aí você tem o estado zero aqui em cima, o estado um aqui no polo sul, e você tem um estado qualquer da superfície parametrizado por esses ângulos teto e fi com amplitudes de probabilidade de zero e um. E o fato de você ter essas superposições, todo mundo sabe que é uma das coisas características da mecânica quântica que diferenciam da teoria clássica. E são essas superposições que estão por trás da vantagem computacional, ou pelo menos tem como você argumentar de várias maneiras, que sem elas não daria para fazer computação quântica. Um qubit, então, é um sistema de dois níveis, com duas propriedades que você consegue distinguir perfeitamente e que você consegue manipular com bastante precisão. Então, um exemplo é a polarização de fótons. Todo mundo que já fez laboratório de ótica sabe que você pode preparar polarização horizontal e vertical e você pode preparar também superposições dessas duas polarizações. São as polarizações circulares, as polarizações elípticas ou as polarizações entre horizontal e vertical, em alguma direção. Outro exemplo são dois estados de energia, bem definidos de um elétron no átomo. Esses dois estados, você pode colocar o elétron em um estado, pode colocar o elétron em outro estado, geralmente usando um laser para fazer essa transição, mas você pode também colocar uma superposição dos dois estados. E essa superposição combina as propriedades desses dois estados, é uma coisa diferente qualitativamente e que pode ser usada para a computação. Outra coisa que é bem característica da mecânica quântica é a possibilidade de estados emaranhados. Então, estados emaranhados são estados especiais que você consegue fabricar, que você consegue produzir usando manipulação desses qubits e que eles são estados distribuídos. Ou seja, o estado emaranhado é um estado de mais de uma parte, distribuído espacialmente. E quando você faz medições em estados emaranhados, você descobre que existem correlações entre os resultados, o que não é surpreendente, mas que essas correlações são mais fortes do que você consegue com o sistema clássico. Então, a existência de correlações mais fortes do que você consegue se você estivesse usando um sistema que não é quântico, é uma novidade, que já é conhecida há muito tempo, mas que está sendo operacionalizada. Ou seja, não é uma curiosidade mais da teoria, é uma coisa que continua sendo curiosa e misteriosa em certos aspectos, mas pode ser quantificada e usada para várias coisas. Então, uma das aplicações que usam, podem usar emaranhamento é criptografia quântica. Não é a única maneira de fazer, mas é uma das maneiras de fazer criptografia quântica. Então, emaranhamento e superposição são dois recursos, são duas características da mecânica quântica que estão por trás da vantagem computacional que você consegue ter com computadores quânticos. Isso aqui é um circuitinho. Vários de vocês já devem ter visto um circuito. Você representa aqui os bits, as linhas são os bits. Vocês conseguem ver meu cursor? Aqui assim, mexendo? Em cima da tela? Sim. Ótimo. Ajuda a apontar as coisas. Então, as linhas aqui são os qubits e os quadradinhos e outros objetos desenhados são as operações que você vai fazer. Então, você lê o tempo da esquerda para a direita e essas diversas operações correspondem a modificações do estado quântico que você fez. Então, o que isso significa? Depende exatamente do sistema físico que você está usando. Se você tem um spin nuclear, uma portinha dessa pode ser a aplicação de um campo magnético durante um certo tempo que vai fazer o spin para excepcionar. se você tem um estado eletrônico, pode ser uma aplicação de um pulso laser que muda a superposição entre os dois estados que estão conectados para aquela frequência do laser. Então, depende muito. Mas, abstratamente, são operações que você faz aqui da esquerda para a direita nos vários qubits. E algumas dessas operações envolvem dois qubits, como essas que conectam duas linhas. Então, essas operações criam o emaranhamento entre os qubits, em geral. E com essas operações, essas operações é que tornam a descrição desse computador muito difícil quando você começa a aumentar o número de qubits. Aumenta a complexidade do sistema quântico e o conjunto dessas portas cria atalhos computacionais. Essas portas que aparecem aqui, essas operações, que a gente chama de porta lógica, existem novas portas que não existem na física clássica. Por quê? Porque tem as superposições. Então, por exemplo, essa porta rada marca, que eu estou desenhando aqui à direita, ela leva o estado zero na superposição 0 mais 1 sobre raiz de 2, ou seja, a um estado de superposição e leva o estado 1 no estado ortogonal a esse, que é esse 0 menos 1 sobre raiz de 2. Então, isso aqui são duas superposições criadas por essa porta. Então, por causa da existência desses estados quânticos que não são estados separáveis, ou seja, são estados emaranhados, e pelos estados de superposição que você consegue fazer, existem vários atalhos computacionais que você consegue obter quando você usa essas portas. então o fato do espaço de estados ser diferente de um computador clássico e o fato de você ter um novo tipo de porta torna possível que você consiga resolver certos problemas com um número muito menor de portas, lógicas. E, na verdade, existem alguns problemas que você não consegue fazer com um número menor do que exponencial de portas no computador clássico e que você consegue fazer com um número polinomial de portas, ou seja, um número de portas que cresce de uma forma mais suave, muito mais suave. Então, isso faz com que alguns problemas sejam tratáveis, ou seja, podem ser resolvidos com um número razoável de portas lógicas quânticas e que você precisaria de um número exponencialmente maior se você quisesse fazer um computador clássico. São justamente esses problemas que a gente gostaria de ter um computador quântico para resolver e isso motiva a construção desses dispositivos. Eu queria falar um pouquinho sobre a pré-história da computação quântica para colocar um contexto histórico sobre esses desenvolvimentos. Na década de 80, o Richard Feynman, que é famoso, o Prêmio Nobel de Física, ele sugeriu que um sistema quântico muito bem controlado poderia ser usado para simular outros sistemas quânticos. Então, isso aí foi uma ideia de vamos construir um computador quântico para entender como funciona um gás de elétrons ou um novo material que você está fabricando. isso é um conceito que é atualíssimo, que ele falou sobre isso muito tempo atrás, que é construir um simulador quântico para simular um outro material, um material, por exemplo. Em 84, o Bennett e Brassard propuseram uma maneira de trocar chaves criptográficas usando sistemas quânticos, que é o protocolo que é conhecido como BB84, Bennett e Brassard 84. Isso é uma aplicação também das propriedades quânticas, não para processar a informação, mas para transmitir a informação de maneira segura. se tiver alguém na linha você consegue perceber isso por causa das leis da mecânica quântica, princípio da incerteza. Quando você mede uma coisa na mecânica quântica você muda ela e isso faz com que você tenha uma espécie de detetor de espião, certo? Na troca de mensagens. Em 85, o David Doit descreveu uma máquina de Turing quântica. Máquina de Turing é uma idealização matemática do computador. Só que ele pensou se esse computador for quântico, como é que muda essa idealização matemática? Isso foi o começo da descrição de computadores quânticos mesmo. Em 94, teve um evento que realmente mudou tudo, que foi uma descoberta pelo Peter Shaw, que é esse matemático aqui, que trabalhava na Bell Labs, de um algoritmo quântico de fatoração de inteiros. Ok? E o que foi um choque aqui é que esse problema é um problema importante para a criptografia. Várias trocas de mensagens, esquemas de criptografia se baseiam na dificuldade de fatorar inteiros, certo? E ele mostrou que um computador quântico de tamanho grande consegue resolver isso num número muito pequeno de passos. Um número polinomial de passos, não um número exponencial, que nem um computador, os melhores algoritmos conhecidos. Então isso chamou muita atenção porque tem aplicação direta em segurança na internet, por exemplo, e mostrou que pode haver outros problemas que se tornam tratáveis se você resolver um computador quântico. Problemas que você achava que você nunca ia conseguir resolver um caso grande, um input grande para um problema desses. Em 96, o Grover propôs um outro algoritmo de busca em base de dados, que tem uma vantagem polinomial, ou seja, uma vantagem em relação aos computadores clássicos, mas não tão grande quanto à fatoração. E a partir de 2001, vários pequenos protótipos de computadores começaram a ser construídos. Esses protótipos não parecem com computadores, os protótipos são laboratórios inteiros construídos para manipular os graus de liberdade quânticos de algum sistema. Então, por exemplo, aqui a gente vê um grande imã num aparelho de ressonância nuclear magnética que manipula os graus de liberdade magnéticos dos núcleos atômicos da amostra que está lá dentro. Não parece computador isso, mas é um laboratório para manipular um sistema quântico de maneira muito controlada que codifique informação e processe informação. Então, é um computador. Do mesmo jeito que a gente olha para aquelas figuras dos anos 50, um computador ocupando uma sala inteira, não acha que aquilo é um computador, mas é. Era a maneira que você tinha de codificar e processar a informação na época. Então, qual é a situação atual dos computadores com a gente na prática? Esses computadores como eu desenhei esse aqui, como é que eles são atualmente? Para dar uma ideia das plataformas. Uma plataforma interessante são as armadilhas de íons que a gente chama. Então, o que é uma armadilha de íon? É um conjunto de eletrodos com campos elétricos que mexem, que mudam no tempo e que você usa esses campos para prender átomos individuais. Então, você tem que resfriar uma amostra de átomos, jogar os átomos de maneira que eles cheguem naquela região onde eles vão ficar presos e você consegue prender átomos individuais em suspensão ali. E aqui você tem uma figura do armadilha de íons, é um chip, e aqui nessa fendinha que tem aqui, tem uma imagem ampliada que aparecem pontinhos luminosos. Cada pontinha é um átomo. É um átomo carregado, um íon. E aí você consegue processar a informação, você consegue codificar a informação nos níveis de energia dos elétrons e fazer os átomos conversarem uns com os outros porque eles estão presos nessa armadilha e eles ficam oscilando assim. E aí você consegue fazer com que o mesmo laser que faz uma transição eletrônica faça esse átomo empurrar o vizinho. Então a informação é transmitida para os outros átomos através desse grau de liberdade de movimento. Essa é a ideia geral. Então, isso aqui é uma tecnologia muito desenvolvida porque os relógios atômicos mais precisos são construídos dessa forma e existem companhias que estão construindo computadores quânticos desse jeito. Tem a IonQ, Honeywell, nos Estados Unidos, tem a Alpine Quanto Technology na Áustria e outras, certo? Que constroem computadores quânticos dessa forma. e essa área de armadilhamento de átomos individuais deu ao Dave Weiland o prêmio Nobel de Física que ele ganhou em 2012. Então ele não ganhou o prêmio Nobel de Física por construir computadores quânticos, mas sim por desenvolver a tecnologia que tornou esse tipo de computador quântico possível. Outro tipo de sistema que está sendo investigado são ânions. O que é um ânion? Um ânion é uma quase partícula, é uma excitação de um mar de outras partículas mais fundamentais, elétrons, que você consegue construir usando um gás de elétrons bidimensional. Então esses ânions, essas quase partículas, essas excitações, é uma quase partícula coletiva de várias outras partículas, elas podem ter uma estatística exótica que a gente chama, ou seja, não é nem bóson, nem férmion, é outro tipo de estatística quântica. E isso permite guardar a informação e processar a informação quântica de um jeito robusto. Então se você consegue construir e manipular esses ânions, eles naturalmente vão guardar a informação de uma maneira mais segura. A informação não vai vazar, não vai descoerir, como a gente fala, tão rapidamente. E isso é interessante, está ligado a esses fenômenos emergentes em matéria condensada, novas fases da matéria, mas não tem tantas evidências de manipulação e da existência mesmo desses ânions. Então as pessoas estão tentando, teve resultados como esse aqui à direita, que eu estou apontando, e até uma certa polêmica recente sobre os resultados que foram... Vimos esses ânions nesse sistema de majorana, mas não, aí na verdade parece que não, tem outra interpretação para os dados. Essa semana estava tendo uma discussão aí na internet, entre cientistas, sobre isso. Mas a Microsoft está apostando tudo nisso, porque ela está interessada em usar esse tipo de sistema, por causa dessa robustez. Então ele está sendo muito difícil de fazer, mas se você conseguir fazer, pode ser que ele seja naturalmente robusto que permita você escalonar o sistema para muitos milhões de quibits. Um outro sistema que existe, que é usado, são elétrons em estado sólido. Então a ideia é você pegar um material como silício e colocar um átomo de fósforo no lugar de um dos átomos de silício. Isso aí cria uma irregularidade na rede cristalina que funciona como um átomo artificial. E esse átomo artificial você pode colocar em lugares diferentes, usando, por exemplo, um microscópio de tonelamento eletrônico, e aí você consegue, uma pontinha, e aí você consegue fazer esses átomos artificiais conversarem entre si, variando as voltagens nesses eletrodos que você coloca na superfície. Então basicamente você está criando átomos artificiais colocados onde você quer e controlando, empurrando eles, empurrando a densidade eletrônica para se falar ou para deixar de se falar, para fazer as portas lógicas. Isso já foi demonstrado, portas de dois quibitos, nesse artigo aqui. E existe uma companhia lá na Austrália que está fazendo isso e outras companhias pelo mundo também que estão trabalhando com esse tipo de computador. E a outra plataforma que a gente tem tentado desenvolver computadores quânticos são os chips supercondutores. Então a ideia é, um supercondutor é um material que tem as leis de funcionamento supercondutor, são quânticas. Você consegue ter, por exemplo, uma superposição da corrente circulando em uma direção do circuito supercondutor com a corrente circulando na outra direção. Essa possibilidade de ter superposições, não só de corrente, mas de fluxo, são o princípio de funcionamento desses chips supercondutores. E existe uma maneira de construir esses chips, que são chamados esses quibitos de transmons, que foram inventados lá na IBM. E isso permitiu você fazer, permite já, você fazer chips com vários quibitos acoplados. Você consegue fazer eles conversarem entre si, então é um chip, como a gente está vendo na figura aqui, ele tem que ficar dentro de um criostato, então esse monte de fio tem um chip aqui dentro e isso tudo vai ser colocado no lugar, dentro de um criostato para ficar poucos graus Kelvin, poucos Kelvin acima de zero. E esses fios todos são para você controlar os eletrodos para fazer as operações controladas, cada porta daquele circuitinho que a gente viu. Agora, essas portas ainda são bastante ruidosas, ou seja, elas não são perfeitas, elas são portas bastante imperfeitas ainda, mas permitiram já essa demonstração de vantagem computacional que eu vou descrever um pouquinho melhor daqui a pouco. Se vocês têm interesse em saber mais sobre esses chips, a IBM tem um Software Development Kit, ou seja, tem uma linguagem de programação que permite você desenhar aqueles circuitos e permite você rodar em um simulador ou até num chip supercondutor de verdade que a IBM tem disponível, então esse aqui é o site dessa linguagem de programação e é bacana, é legal de você mexer e ver como funciona e experimentar com chips, experimentar as portas lógicas que elas fazem e entender um pouco mais sobre computação quântica. Algumas empresas diferentes têm investido nessa tecnologia, a IBM, o Google e a Righetti estão entre elas, a IQM também é uma empresa finlandesa que tem atuação aqui na Europa, ganhou bastante financiamento que vai desenvolver um computador quântico aqui europeu. Então, juntando todo esse overview que eu dei sobre como funcionam os computadores quânticos, o que a gente tem aqui é resumindo, onde estamos no momento? A gente não tem computadores quânticos de muitos qubits, esses exemplos que eu gostei para vocês todos têm 10, 15, 20, 30, 50, 70 qubits no máximo. O que dá para fazer com isso? Atualmente, dá para você fazer algumas demonstrações de vantagem computacional, como eu vou descrever, e você consegue começar a testar algumas aplicações que podem ser úteis, ou seja, que podem dar um resultado útil computacional para simulação de sistemas quânticos, simulação de drogas, simulação de química quântica, até aplicações em finanças, solução de equações diferenciais e outras coisas são possíveis você experimentar. Mas eles não têm tamanho ainda suficiente para você fazer uma demonstração grande, que você consiga fazer uma coisa que não consegue fazer no computador normal ainda. Para você ter um computador quântico que faça tudo que ele promete fazer, que são essa promessa teórica que a gente viu desde 20 anos, 25 anos atrás, você precisa usar códigos de correção de erro. Ou seja, você precisa ter essas portas imperfeitas, você precisa usar muita redundância, esses códigos de correção de erros, e precisa ter muitos qubits, milhões, centenas, milhares, dezenas de milhares, para poder fazer a computação de um jeito que mesmo que entrem em erros, você consegue ir corrigindo os erros durante a computação. E isso vai permitir você fazer uma computação muito mais longa e conseguir os resultados de qualquer tipo de computação que você queira. A gente não está lá ainda. Isso é um objetivo para daqui a décadas, eu acho, sabe? Não é uma coisa para já. Um computador quântico que faça tudo. Mas é possível você ter computadores especializados para algumas coisas. É isso que eu vou descrever mais para frente. Eu não sei se vocês querem perguntas agora ou preferem deixar perguntas para o final. Sebastião, Carol? Normalmente, a gente deixa para o final. Tem já comentários, uma pergunta no chat da Natália, se você quiser dar uma olhada. Mas se não, a gente pode. Para eu dar uma olhada, eu não consigo olhar aqui enquanto eu estou apresentando. Eu acho que é melhor deixar para o final. Tá, então eu deixo para o final. Beleza, mas tomem nota. Se vocês têm aquela pergunta, eu queria perguntar isso, toma nota aí, depois a gente conversa. Tem alguma pergunta urgente? Será que tem alguém que compromete continuar seguindo? Pode abrir, pode abrir o microfone e perguntar, se tiver. Me parece que não, acho que você pode continuar e a gente acaba no final. Beleza, beleza. Então, com isso, o que a gente fez foi um overview, uma visão panorâmica de alguns tipos de computadores quânticos, o que eles são, o que é um computador quântico em geral, alguns tipos de computadores mesmo, plataformas físicas para construir, e chegamos nesses tipos supercondutores. Eu ainda não falei de ótica, eu vou guardar um tempo para falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria descrever para vocês um experimento bastante importante que foi feito no final de 2019 por um grupo, o Google Quantum AI, que é um grupo financiado pelo Google de computação quântica. Então, basicamente, o que o Google fez? Eles contrataram um pesquisador super de destaque, o Martínez, lá na Universidade da Califórnia, e deu dinheiro infinito para ele construir um computador quântico. Não foi bem assim, mas essa é a minha interpretação. Então, eles partiram de uma tecnologia que estava bastante madura, que são esses tipos de supercondutores, e conseguiram melhorar e fazer essa demonstração bastante impressionante de computação. O que eles fazem? Esses X, X's aqui, cinzas, são Q-bits supercondutores. Esse chip tem 54 Q-bits, 53 porque um deles não funcionou, que é esse branquinho aqui que foi jogado fora. E essas regiões azuis são as regiões de acoplamento entre Q-bits. então você vê que isso aqui é um circuito quadrado, uma rede quadrada de Q-bits supercondutores acoplados. E eles conseguem fazer essas portas lógicas nos Q-bits da seguinte forma, eles fazem um circuito aleatório. Então, eles sorteiam aleatoriamente esses quadradinhos pequenos, que são as aplicações dessas portas, para quem trabalha com isso, vocês vão saber que portas são essas, que são portas lógicas de um Q-bit. e entre a rodada de portas lógicas de um Q-bit, eles aplicam portas lógicas de dois Q-bits, acoplando o Q-bit do centro com os vizinhos. O vizinho da esquerda, de cima, de baixo e da direita, e depois volta a repetir esse ciclo. Então, nesse desenho aqui à direita, o que vai acontecer é que você vai aplicar um monte de portas de um Q-bit nesses X, nesses X cinzas, e depois portas de dois Q-bits conectando X cinzas com os vizinhos em uma direção, na outra, na outra, na outra. Então, isso é um circuito aleatório. Com um circuito aleatório, você não vai resolver um problema. O problema, geralmente, ele requer um circuito muito estruturado para a solução daquele problema particular. Mas um circuito aleatório, ele tem a vantagem de que ele não tem uma estrutura que facilite a simulação clássica. Então, o interesse de fazer esse circuito era fazer um circuito quântico que dê um resultado e que esse circuito seja muito difícil de fazer no computador normal. Então, essa é a proposta de vantagem computacional ou de supremacia quântica. Fazer um cálculo quântico que você tenha boas razões teóricas, e experimentais, com experimentos numéricos também, claro, para garantir que aquilo ali vai ser difícil de fazer no computador normal. E eles fizeram isso. Então, o circuito deles era desse formato que eu falei para vocês. O número de camadas, assim, de portas de um quibite e dois quibites que eles fazem é até 20. E eles não fizeram mais porque cada porta introduz erros, depois de mais ou menos 20 portas tem muito erro, erro demais. Então, eles são limitados pela qualidade das portas lógicas. E as portas de dois quibites que eles aplicam, para quem já trabalha com isso, não são a porta C-not, nem a porta C-Z, Z controlado e X controlado. É uma porta diferente e a razão por que eles escolheram essa porta é só porque isso é mais difícil de simular do que um C-not e um C-Z. Então, eles não estão fazendo esse circuito para resolver um problema particular. Eles estão fazendo esse circuito de maneira que seja um circuito difícil de simular no computador normal. Essa que é a ideia. E aí, o que eles veem? Eu não vou entrar nos detalhes aqui da definição dessa função, mas essa função é uma função da qualidade do experimento que você está rodando. Se o experimento funcionar perfeitamente, essa função dá 1, f igual a 1. se o computador for completamente ruidoso, ruído branco, esse valor médio aqui das probabilidades dos eventos que você observa vai dar zero e isso aqui vai dar uniforme sobre todos eles e essa fidelidade vai a zero. Então, essa proposta de fidelidade, pensa assim, é só uma maneira matemática de quantificar a qualidade da computação que você fez. E esse gráfico que a gente está vendo aqui está mostrando que quando você aumenta o número de qubits, mantendo o número de portas que você faz igual, quer dizer, é isso, você vai diminuindo a qualidade da computação por causa desses erros que acumulam. Agora, essa curva que a gente está tendo aqui é obtida com vários tipos de circuitos diferentes dessas três cores, vermelhos, verdes e azuis. Quais são esses circuitos? O circuito vermelho é o circuito que eu descrevi para vocês, o circuito aleatório. O circuito azul é um circuito que toda vez que você tem portas de dois qubits atuando entre a metade da direita e a metade da esquerda do chip, você sorteou. Mas toda vez que era para você aplicar uma porta aqui, você não aplica. Como consequência, esse computador vai funcionar como dois computadores separados. A metade da direita e da esquerda vão ter seus estados atualizados separadamente. E isso permite a simulação, porque metade desse computador dá para você simular num supercomputador. Ele inteiro é que não. E o verde é uma outra maneira de você tornar esse circuito fácil de simular, que é eliminando algumas portas de dois qubits no começo do circuito. Porque tem um esquema de simulação, se você demora para começar a emaranhar as portas, a simulação para essa profundidade que você tem torna isso possível. Então, você pode entender assim, eles podiam rodar só os circuitos vermelhos, certo? Que você consegue simular. mas os circuitos verdes e azuis são circuitos que mesmo quando você aumentar o número de qubits ou aumentar o número de camadas de portas, você vai continuar sendo capaz de simular. Então, é importante isso, porque você não consegue calcular a qualidade do output num regime que o computador está fazendo uma coisa e você não consegue simular no computador normal. Então, você precisa ter algum tipo de sinal de que o computador está funcionando como deveria. E o jeito de você ver se o computador está funcionando como deveria é rodando esses circuitos que você ainda consegue simular. Então, aqui à direita, agora, a gente tem como a qualidade continua crescendo, essa cross entropy, entropia, sei lá, como é que chama Arese em inglês, em português, mas é uma entropia, né? Ela vai caindo, indicando que o computador continua sendo ruidoso, certo? Aqui você tem esses símbolos que dizem para você como a qualidade caiu para esses dois tipos de circuitos que ainda dá para você simular, e o circuito que eles fizeram vermelho, o mais difícil foi justamente aqui, nesse extremo à direita, porque você tem muitos ciclos de portas lógicas resultando em um ruído muito grande, mas não é ruído branco, você tem um pouquinho de sinal, certo? O circuito que está gerando esse, os outputs estão sendo gerados para esse circuito, eles têm 0,2% de sinal e o resto de ruído. só que como ele tem esse sinalzinho pequeno, se você tem que vai fazer a simulação clássica desse computador, você precisa calcular qual é o sinal, você precisa resolver a computação ideal para saber quais são os resultados mais prováveis quando o computador funcionou como deveria. E essa simulação é que se torna muito difícil. Quão difícil? A estimativa que eles fizeram é que o maior supercomputador do mundo demoraria 10 mil anos para simular o que esse computador fez aqui em 3 minutos. E o custo, vocês conseguem imaginar que a conta de eletricidade para manter um supercomputador funcionando durante 10 mil anos é bem alta. Então, a energia usada seria 1 petawatt hour de energia, que é uma coisa absurdamente grande. A IBM, que é o outro grupo, isso aqui é o Google, a IBM questionou se isso era verdade, se precisaria de 10 mil anos, eles sugeriram que se você usasse todo tipo de armazenamento de informação, você podia usar um outro esquema de simulação e você poderia simular em poucos dias. Mas eles não fizeram a simulação, certo? E eu vi análises de várias pessoas indicando que essa capacidade de armazenagem que eles estavam dizendo que talvez fosse possível usar não é prática e não funcionaria. Então, eu não tenho opinião sobre isso, não sou especialista em supercomputação, mas se mesmo os adversários do Google estão dizendo que isso ia demorar alguns dias num computador idealizado, que é o mais rápido do mundo, usando todo o processo, toda a maneira de guardar dados intermediário, está bem claro que o que está acontecendo aqui é uma coisa computacionalmente não trivial e que você consegue fazer com o computador quântico. Pelo menos, essa é a minha opinião. E, de qualquer forma, isso aqui foi feito há um ano e pouco atrás, certo? Daqui a pouco, certamente, vai haver experimentos que vão estar claramente além de qualquer capacidade de simulação no computador clássico. porque você tem essa evolução das características da qualidade das portas lógicas e do número de qubits. Eu queria agora falar um pouquinho sobre a outra experiência que eu prometi, que é uma experiência usando ótica. Então, vou falar para vocês aqui uma maneira de codificar qubits em ótica. Imagina que você tem uma foto, uma partícula de luz e você tem dois guias de onda onde você pode colocar a partícula. Isso aqui é o que a gente chama de dual-rail qubits. É um qubit com um trilho duplo. Porque se o fóton está no guia de onda de cima, você diz que o qubit está no valor zero. Se está no guia de onda de baixo, o qubit está no valor um. Se você aplicar uma porta de fase, um vidrozinho que acrescenta uma fase ao fóton que está passando aqui por baixo, isso corresponde a uma porta lógica de fase que só afeta o qubit no estado um. E se você põe um beam splitter, um divisor de feixe, um espelhinho, um espelho semi-transparente aqui e faz os dois modos passarem pelo espelho semi-transparente, você tem uma transformação geral de um qubit. Ou seja, esse qubit que está codificando nessas duas componentes, dois guias de onda, vai sofrer uma porta lógica geral de um qubit. Então a dificuldade é você fazer nessa implementação é fazer uma porta de dois qubits, aquele cenote, CZ, ou aquela porta mais exótica que eu falei. E existem ideias de fazer isso. Você pode usar, por exemplo, um gás que vai guardar a informação de que um fóton passou para poder alterar o estado do outro fóton, mas isso é difícil, isso corresponde a um experimento muito complicado. Você pode usar um meio que tem uma não-linearidade, ou seja, justamente sensível, tem um comportamento diferente, afeta os fótons de maneira diferente. se você tem um fóton ou dois fótons. Então, por exemplo, um meio chamado de cross-care. Isso é uma outra maneira de fazer porta, mas é muito difícil porque esses meios são difíceis. Eles têm pouca não-linearidade, então isso corresponde a uma porta lógica que funciona só uma vez a cada mil vezes e isso aí não dá para você usar no computador. Mas uma outra maneira que tem de implementar essa porta lógica é usando a proposta do KLM, Neula, Flamme e Melbourne que é usar o processo não-linear, o processo não-unitário de medida, ou seja, fazer medições quânticas nesses estados para criar uma não-linearidade efetiva, fazer os fótons conversarem graças à medição que você faz, que é um processo que não é mais aquela evolução linear da equação de Schoeninger, mas é uma outra coisa. Então, isso aí é uma proposta e depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, dá tempo, mas a gente pode se perguntar e o que você pode fazer se você... Dá para construir um computador só usando esses espelhinhos e esses vidrinhos? Um vidrinho que introduz uma fase e um espelho sendo transparente que divide o feixe. Dá para construir um computador só com esses recursos sem precisar fazer essas medições que são mais complicadas ou essa interação entre fótons? Então, essa questão foi tratada pelo Scott Arnson e o Arkhipov há uns 10 anos atrás e foi o trabalho que me atraiu para essa água. Então, aqui eu queria descrever para vocês um interferômetro. Isso aqui são vários caminhos por onde a luz pode entrar, são os modos 1, 2, 3, 4, 5 e os modos, você vê que os fótons que entram aqui vão se encontrar em vários lugares que são esses beam splitters, esses divisores de feixe e vão passar por vários pedacinhos de vidro que introduzem fases quando o fóton se propaga, quando a luz se propaga e vão sair por esses modos à direita. Então, isso aqui é um interferômetro complicado de muitos modos, um interferômetro multimodo complicado. Você consegue estudar esse interferômetro vendo o que ele faz nos operadores de criação que descrevem correspondentes aos modos de entrada. Eles vão ser transformados de acordo com uma transformação linear que é dada por essa matriz unitária U. e quando você estudar esse tipo de sistema um interferômetro multimodo você descobre que as probabilidades de eventos ou seja, a probabilidade de sair uma certa combinação de fótons aqui na saída dado que você entrou com fótons aqui ela é dada pelo permanente o módulo ao quadrado do permanente de uma matriz que está associada a essa matriz que descreve o interferômetro. Então, essa matriz U ela é uma matriz que é construída matematicamente a partir da descrição da transmissividade de cada beam splitter e da espessura do vidrinho de cada uma dessas portas de fase. E o permanente é uma função matricial que não é tão famosa como o determinante que vocês conhecem mas tem a mesma definição na verdade você só muda ao invés de botar sinais mais e menos nos termos dependendo da paridade da permutação que você está considerando todos os sinais são mais você não tem sinais menos e só por causa dessa diferença essa função é muito difícil de calcular. o determinante é uma coisa que você calcula rápido você pode calcular o determinante de uma matriz mil por mil mas se você pedir para calcular o permanente de uma matriz cinquenta por cinquenta um supercomputador demora uma hora para resolver então você vê você vê que a mecânica quântica quântica internamente ela está usando esses permanentes para saber onde é que os fotos têm que sair porque as amplitudes são dadas por esses permanentes então um exemplo um exemplo bem mais simples de como aparece um permanente é o seguinte esse beam splitter é um beam splitter 50-50 50% de transmissão e ele é descrito por essa matriz unitária onde aqui o T é a transmissividade e o R é a resistividade ou a refletividade a probabilidade que os dois fótons vão sair um por cada modo aqui é dado pelo permanente dessa matriz que é T vezes T mais IR vezes IR que é T2 menos R² módulo ao quadrado disso se você tiver uma matriz com transmissividade igual a refletividade que esse espelhinho é exatamente cinquenta por cento você vai ter exatamente igual a zero essa probabilidade que os fótons vão sair separados então o que isso aqui está dizendo é se você jogar dois fótons idênticos num divisor de feixe semi-transparente com transmissividade meio esses fótons sempre saem juntos eles podem sair os dois por cima ou podem sair por baixo mas não vão sair separados nunca ok? isso é uma consequência da simetrização da função de onda de bósons fótons são bósons a função tem que ser simetrizada e esses termos aqui que não acontecem corresponderiam a uma função de onda que não é simetrizada então você pode ver isso como uma consequência do princípio do postulado da simetrização bósônica isso é conhecido como Hongo-Mandau efeito Hongo-Mandau fotos idênticos entrando em portas diferentes de um beam splitter com transmissibilidade meio saem sempre juntos ok? então esse é um jeito de ver onde aparece esse permanente mas então como eu tinha adiantado já o Scott Anderson e o Alex Arkhipov eles olharam para esses interferômetros multimodo e disseram olha isso aí é um sistema quântico que faz uma computação naturalmente é natural da dinâmica dele e que vai ser difícil de fazer no computador normal você coloca um foto em cada modo que está entrando aqui e você põe detetores aqui na saída e a sua a sua tarefa é simular ou seja gerar eventos dizendo onde os fotos vão sair e eles têm que sair na mesma distribuição de probabilidade que o experimento quântico vai fazer eles mostraram que isso é difícil de simular mesmo aproximadamente desde que você acredite em algumas hipóteses bastante razoáveis de ciência da computação então isso motivou a construção de interferômetros como esse aqui como uma maneira de testemunhar uma dinâmica quântica que está resolvendo um problema que é artificial mas que é difícil para um computador clássico você tem bons argumentos para mostrar que é difícil para um computador normal essa dinâmica na verdade é a dinâmica natural do sistema mas a gente sabe que isso é difícil para um computador natural porque o permanente tem essa dificuldade associada então a vantagem é que com 45 ou 50 fótons você já está fazendo uma coisa que é difícil de fazer no computador normal e a desvantagem é que isso aqui diretamente não serve para resolver nenhum problema útil então é uma demonstração da potência computacional mas não está resolvendo o problema que é útil para você essa é a ideia e aí realmente logo depois pouco depois da proposta teve vários experimentos quatro experimentos que fizeram as primeiras demonstrações eu estive envolvido com esse aqui da direita junto com um grupo experimental do Fabio Scherrino lá em Roma e esses experimentos tiveram três ou quatro fótons e demonstraram interferômetros com cinco seis modos teve uma corrida de experimentais para fazer isso e eu tenho colaborado com o grupo do Fabio Scherrino desde então na implementação de vários computadores desse tipo e demonstração de vários princípios de funcionamento desses computadores desde essa época e é interessante pensar experimentalmente como é que você construiria uma coisa assim você olha esse desenho com espelhinhos aí você imagina esses espelhinhos vão ter que ser todos colocados milimetricamente aqui não é nem milimétrico é nanométrico uns em relações aos outros é super difícil de alinhar isso isso aqui seria um pesadelo de fazer então como é que dá para fazer? dá para você fazer usando esse sistema aqui à esquerda isso aqui é um laser que queima dentro do vidro o vidro se mexe e o laser vai queimando um caminho um guia de onda dentro do vidro ele muda o índice de refração do vidro então é como se você estivesse desenhando uma fibra ótica dentro do vidro dentro do bloco do vidro e a vantagem de fazer isso dessa forma é que você consegue fazer esses desenhos tridimensionais como esse aqui da direita que faz uma transformada de Fourier então você consegue desenhar no volume do vidro não é só na superfície é lá dentro você consegue fazer essa macarronada de guias de onda nanometricamente posicionados umas em relação às outras de maneira que o fóton pode pular quando os dois guias de onda estão próximos ele pula por acoplamento evanescente de luz e esse negócio de pular de um guia de onda para o outro é exatamente o que a gente faz no beam splitter ele tem a chance de pular para o outro lado do beam splitter ou refletir e permanecer desse lado então isso é uma implementação em um pedaço de vidro sólido de um interferômetro multimodo e de lá para cá a gente teve muitos avanços você vê que em 2015 foi demonstrado esse interferômetro em que cada lugarzinho onde tem um contato você consegue colocar uma corrente elétrica que esquenta localmente o chip e muda o índice de refração naquele lugar então isso vai fazer com que o chip seja reprogramável você vai introduzir uma fase ali que você decide qual que é então em questão de fração de segundo você consegue reprogramar o interferômetro que você está fazendo então esse é o interferômetro programável de seis modos e esse de baixo aqui é o interferômetro programável de doze modos esse interferômetro tem 128 lugares onde você consegue esquentar o chip localmente para mudar a fase que o Fóton adquire quando passa por ali então isso é um são os chips programáveis mais avançados que a gente tem hoje em dia são interferômetros só que são integrados são bem pequenininhos estáveis e você consegue fazer essa programação recentemente a gente teve em 2019 uma demonstração de um experimento de boson sampling usando fótons idênticos que são feitos por um ponto quântico então o mesmo ponto quântico gera um monte de fótons você introduz atrasos nos fótons para eles todos entrarem juntos no chip então aqueles fótons eles vieram do mesmo ponto quântico do mesmo átomo artificial então eles têm todas as características iguais como é necessário para você ter interferência como tem que ser e depois você tem essa multidão de detetores na saída do chip desculpa aqui onde você vai fazer a deteção eu imagino que você tem uma multidão de alunos de pós-graduação também acompanhando e trabalhando nesse experimento então eles fizeram um experimento com 20 fótons de entrada e até 14 fótons na saída porque tem algumas perdas então a chance de sair todos os 20 é pequena mas foi o maior experimento desse tipo que eu acabei de escrever que foi feito até agora na China e esse é o experimento de vantagem computacional que eu me referi mais cedo então é o mesmo grupo da Universidade de Ciência e Tecnologia da China liderado pelo Chiao Yanglu e eles fizeram um experimento que é boson sampling que é a amostragem bosônica que é justamente esse interferômetro multimodo na amostragem bosônica que eu descrevi para vocês você tem que colocar fotos individuais na entrada do interferômetro e eles interferem lá dentro esse experimento é uma variação de boson sampling de amostragem bosônica ele usa estados gaussianos de luz então são estados comprimidos da luz então é como se você você usa aquela conversão paramétrica descendente um cristalzinho não linear ele gera dois fótons às vezes e você põe esses dois fótons dentro do interferômetro só que eles fizeram isso com muitas fontes até 73 fótons foram detetados no final e o interferômetro é um interferômetro de 100 modos porque eles usam também uma codificação usando polarização e o grau de liberdade de caminho dos fótons então é um experimento super sofisticado aqui a gente tem uma foto da mesa ótica é tipo um campo de futebol ótico parece onde eles fizeram esse experimento e eles estimaram que para simular esse computador eles demorariam bilhões de anos usando o supercomputador então isso foi uma maneira de dizer assim Google a gente é bilhões de vezes mais rápido que vocês mas isso é uma coisa isso foi publicado há pouco tempo na revista Science e as pessoas estão investigando maneiras de tentar imitar esse computador usando um recurso computacional bem menor do que esse que eles estimaram então isso é uma questão ainda científica em aberto se os testes que eles usaram para verificar o funcionamento desse computador não podem ser não podem ser passados você não consegue passar nesses testes usando um computador clássico mais esperto com um algoritmo mais esperto e aproveitando as fraquezas do dispositivo porque tem perdas e tem vários outros problemas que você pode aproveitar para simular com mais facilidade então isso está sendo explorado ainda uma questão em aberto se essa demonstração admite uma simulação mais rápida do que essa que foi apontada mas eu acho que é mas é super interessante é muito impressionante é só a segunda tecnologia que permitiu até agora a gente fazer uma demonstração nessa escala de computação quântica a primeira são chips supercondutores que eu descrevi então é muito interessante que mais de um tipo de computador quântico esteja chegando nessa categoria de complexidade nesse nível de complexidade além de fazer uma demonstração de vantagem computacional esse tipo de sistema que é a amostragem amostragem bosônica gaussiana com esses estados de input gaussianos eles permitem você resolver problemas úteis também então foram apontados algumas tarefas em teoria de grafos que é encontrar subgrafos densos ou encontrar cliques que são subgrafos totalmente conectados de um grafo maior que dá para você fazer com um computador desse e tem outros problemas que são problemas de simulação molecular simular o espectro vibracional de moléculas e outros problemas que as pessoas encontraram que se você tiver um computador desse tipo você pode codificar os dados do problema no interferômetro e nos parâmetros de compressão dos estados fotônicos gaussianos que você está usando e aí o computador faz uma amostragem que ajuda você a fazer uma busca por por exemplo subgrafos totalmente conectados de um grafo maior isso é importante quer dizer esses estudos de grafos são importantes para problemas de conectividade de internet de relações entre sistemas que você está mapeando com esse grafo então tem bastante aplicabilidade a outra coisa que eu queria falar nos últimos minutos já tendo comentado aqui sobre o experimento de vantagem computacional fotônico e o experimento de vantagem computacional de supercondutores como é que você pode usar esse tipo de computador quântico fotônico não só para fazer uma vantagem computacional ou para ter vantagem nessas poucas tarefas que eu falei mas para fazer um computador quântico geral então tem ideias tem um jeito de fazer computação quântica que chama computação quântica baseada em medidas ou medições que você cria um estado emaranhado grande e você vai destruindo esse estado emaranhado de um jeito bastante controlado e os resultados fazendo medidas no estado e os resultados das medidas durante essa destruição vai te dar um resultado computacional então você usa as correlações quânticas que são fortes como eu mencionei lá no início sobre emaranhamento para fazer a computação quântica então isso é um modelo muito estranho que não é parecido com o modelo de circuitos é diferente e dá para você fazer computação quântica dessa forma e ao invés de você emaranhar todo mundo no início e ir destruindo gradualmente você pode também fazer assim você emaranha com os primeiros vizinhos aqui como nesse desenho emaranha e destrói medindo emaranha destrói então como se você estivesse construindo essa rede azul à medida que você está fazendo a computação isso é um jeito bom de fazer computação com fótons porque quando você cria um fóton ele sai voando a velocidade da luz então ele não vai poder ficar muito tempo no seu laboratório você pode até botar uma fibra ótica para prender ele um tempinho mas ele está andando muito rápido então os esquemas fotônicos de computação quântica eles usam essas ideias de computação baseada em medida para ir transferindo a informação para a nova geração de fótons que você gerou e medindo a geração antiga então nenhuma geração de fótons dura muito tempo a informação quântica vai sendo passada para a próxima rodada de fótons modificada então você além de passar a informação adiante você modifica um pouquinho que é fazer computação aplicar portas e dessa forma os fótons nunca estão vivos durante muito tempo nunca viajam tão longe você pode imaginar fazer isso com realmente só alguns tipos de atrasos que você prende os fótons numa fibra ótica por exemplo então é só para dar uma ideia de que existe essa maneira de fazer computação que é adequada para fótons você poderia pensar que os fótons não ficam parados o tempo suficiente para fazer computação mas isso é um jeito de usar essas propriedades dos fótons e eu não vou até explicar isso aqui isso aqui é só uma visualização de como é que seria a construção desse emaranhado de fótons em que você tem uma rede bidimensional de fótons que são emaranhados uns com os outros e a terceira dimensão desse estado emaranhado é o tempo porque o mesmo chip que é esse chip da esquerda que cria os fótons emaranhados ele guarda alguns fótons e aí ele cria a nova geração de fótons emaranhados e faz uma interação dos fótons que você tinha guardado com a nova geração aquela história de criar destruir criar destruir criar destruir isso cria uma estrutura tridimensional em que você pode aplicar código de correção de erro isso é uma das coisas que eu tenho interesse e que são a maneira mais prática que se encontrou até agora para fazer computação quântica fotônica mais geral que seja útil para tudo então concluindo aqui e a gente abre para perguntas e podemos discutir eu estou aqui disponível eu mostrei para vocês que há promessa de você ter grande vantagem computacional de computadores quânticos para muitos problemas e eles já são muito mais rápidos do que os maiores supercomputadores que a gente tem só que para alguns problemas muito artificiais o próximo passo é você mostrar você já conseguiu mostrar isso com chips supercondutores e com fotônica e os próximos passos são você começar a aplicar esses computadores não só para demonstrar o poder computacional mas para resolver alguma coisa útil para fazer simulações quânticas para resolver problemas de teoria de grafos então assim essa é a próxima etapa são computadores que tem ruído que não tem tantos quebitos então você tem que aprender a mitigar o ruído ao invés de realmente corrigir o erro que exige muita redundância computadores muito maiores e isso vai ser a próxima é a próxima fase é a fase que a gente está agora computadores quânticos ruidosos como é que a gente faz eles trabalharem para você mais para frente quando você tiver maneiras de fazer esses computadores com mais qualidade nas operações e um número muito maior de quebitos você pode começar a pensar nas arquiteturas e correção de erros para ter computadores quânticos que façam tudo e que realmente possam resolver e trazer essas promessas de solução de problemas de teoria de números de otimização de simulação de materiais façam essas coisas se tornarem uma realidade prática e útil e era isso que eu queria falar para vocês desculpe se falei coisa demais a cabeça deve estar explodindo é muito assunto e são muitas novidades mas eu queria dar uma geral de como eu vejo a situação dos computadores quânticos hoje em particular essas duas demonstrações recentes de computadores quânticos fotônicos e computadores quânticos supercondutores então espero que tenha trazido algumas ideias para vocês e podemos discutir estou aqui para conversar com vocês foi muito bom obrigada Ernesto se vocês quiserem ligar o microfone para a gente agradecer o Ernesto junto então a gente abre para a pergunta agora eu vou pedir para vocês desligarem de novo os microfones já tinha algumas perguntas da Natália no chat Natália você quer ligar o microfone e perguntar? Oi Carol quero sim obrigada Ei Ernesto tudo bem? Oi olá então minha pergunta é o seguinte porque tanto você deu muita ênfase sobre simular sistemas quânticos como eu vejo muito em artigo assim o pessoal colocando muita ênfase na simulação de sistemas quânticos e eu sempre fico assim ah mas o computador não é um sistema quântico interessante por si só e aí minha pergunta é se essa simulação que se dá tanta ênfase é uma coisa de um ponto de vista prático mesmo de você não conseguir fazer o experimento com outros sistemas que também são de interesse ou se tem alguma coisa mais fundamental também dentro disso sim é muito boa pergunta quando você está tentando construir um computador quântico grande você esbarra em problemas né e esses problemas são fundamentais você realmente está construindo um computador quântico que está criando as superposições maiores que a gente já fez certo então você isso é um caminho possível para você descobrir física nova sabe entender melhor como acontece o processo da descoerência como controlar o processo da descoerência então o computador quântico em si é um sistema quântico altamente controlável e que é interessante de você controlar estudar e as pessoas têm interesse nisso mas quando eu falei em simulação quântica eu estava pensando em usar um computador quântico que você já construiu já entende bem para simular um outro sistema físico que não é um computador quântico esse sistema físico pode ser por exemplo um candidato a uma rede de átomos nanostruturado que vai ser um supercondutor em temperatura ambiente por exemplo entendeu você imagina se eu tiver esse grafeno rodado ele vai ser supercondutor ou não vai ser a gente sabe que existe esse sistema só que o cálculo das propriedades eletrônicas de transporte desse sistema de matéria condensada é muito difícil então a ideia do simulador quântico é você mapear um sistema que tem 10 a 23 átomos entendeu que é um novo material um líquido difícil de escrever um núcleo atômico com os gluons lá mapear essa Hamiltoniana que você quer entender certo você não sabe se tem estados ligados você não sabe se o material vai ser transparente em certas frequências por exemplo mapeia no computador quântico faz o computador quântico se comportar como aquele material e mede uma coisa facilmente no computador quântico que você tem controle absoluto sobre ele então você pode medir para descobrir qual é a energia fundamental daquele material por exemplo na simulação do material dentro do seu computador então a ideia é essa a ideia é de uma coisa prática e o fato do sistema da simulação quântica ser promissora é porque vários problemas de teoria de números como fatoração de inteiros eles são problemas matemáticos que tem uma certa estrutura que você tem que traduzir para um circuito quântico de certa estrutura que é muito grande em geral e os problemas de simulação quântica o próprio computador quântico fala a linguagem deles porque ele é quântico então tem vários esquemas fáceis de você traduzir Hamiltonianas fermiônicas por exemplo que descrevem elétrons e materiais em Hamiltonianas para qubits e que você pode rodar no computador quântico que é quântico já naturalmente então tem essa facilidade a tradução você perde pouco na tradução e é por isso que pequenos sistemas quânticos computadores quânticos pequenos podem funcionar para simular as propriedades do sistema quântico maior Entendi Obrigada O Gabriel levantou a mão Gabriel, por favor Opa O Ernesto Obrigado aí pela palestra foi muito massa A minha pergunta é uma pergunta meio geral no sentido de qual é na sua visão como vai ficar a computação quântica nos próximos 10 anos mas eu queria perguntar isso não absolutamente geral eu queria perguntar no seguinte sentido eu acho muito massa essa coisa que a IBM por exemplo faz ou outras empresas de você poder usar o computador quântico online etc mas eu também vejo isso com alguma preocupação no sentido que você tem algumas grandes empresas que estão fazendo esses computadores quânticos mas na academia é muito difícil você construir um computador quântico então tem no Brasil por exemplo é impensável alguém construir um computador quântico hoje em dia e mesmo em muitos países desenvolvidos está muito difícil se você ter isso se ter o controle digamos assim dessa tecnologia e poder fazer isso no laboratório na academia eu vejo isso com uma certa preocupação também eu queria saber sua opinião sobre isso ok então isso tem a ver um pouco com com a praticidade e o acesso dos computadores quânticos sendo construídos eles são realmente muito difíceis de construir e eu não comentei muito das dificuldades mas uma das dificuldades é que eles têm que ser muito isolados do ambiente porque qualquer pequeno qualquer fóton que entrar ali interferência eletromagnética estraga o computador quântico então tem esse processo chamado descoerência que é essa perda da funcionalidade do computador quântico que as superposições se perdem mas assim está se tornando continua tendo esses problemas interessantes físicos e científicos para resolver mas ele está se tornando um problema de engenharia e um problema de tecnologia a construção dos computadores e realmente as grandes empresas Microsoft Google IBM estão investindo muito dinheiro nisso mas os países os governos nacionais via seus laboratórios de pesquisa também em parceria com essas empresas então assim é interessante que algumas empresas como a IBM elas disponibilizam o acesso aos computadores online os computadores eles não fazem nada que você não consiga fazer com seu laptop ainda mas daqui a pouco eles vão passar a ser capazes a disponibilização online eu acho que tem uma coisa positiva que ela permite com que você estudantes como vocês que estão me ouvindo aí vários podem experimentar e aprender o funcionamento desses computadores e você tendo dezenas de milhares ou centenas de milhares ou milhões de pessoas pensando em programar computadores quânticos você pode descobrir algoritmos novos métodos heurísticos que aquela aqueles sei lá 10 mil cientistas da computação não descobriram mas que 10 milhões de pessoas com essa inteligência coletiva são capazes de descobrir então isso acelera o desenvolvimento das ideias que podem ser exploradas nesse computador então isso é positivo agora realmente são algumas poucas empresas que tem capacidade de construir o hardware e aí existem outras empresas que se especializam em disponibilizar esse hardware via nuvem para usuários a IBM faz isso de graça com computadores pequenos e ela cobra contratos ou acordos para usar os computadores maiores o Google ainda não disponibiliza disponibiliza online para colaboradores acadêmicos mas não em geral os chips que eles têm isso é uma coisa inevitável porque eles estão fazendo um desenvolvimento que custa centenas de milhões de dólares para fazer e você não tem acesso a isso mas você vê que a tecnologia não está completamente presa ela tem essa abertura de acesso então não sei se era exatamente isso que você queria discutir ou saber mas assim eu vejo positivamente o jeito como essas empresas possibilitam acesso e vejo com preocupação como todo mundo deveria ver se o seu país como o Brasil não está investindo o suficiente para ter acesso a uma tecnologia que pode ser transformadora no futuro então nos próximos anos eu acredito minha visão é um chute baseado no que eu sei que vai demorar alguns anos para você ter vantagem computacional com certeza em coisas úteis mas pode ser que apareça alguma coisa daqui a 3 anos 5 anos 8 anos uma vantagem computacional assim geral para quase tudo vai demorar muito tempo vai demorar 10 anos 20 anos talvez até mais computadores quânticos com a capacidade a flexibilidade dos computadores que a gente tem hoje essa é a minha impressão mas realmente é preocupante é uma tecnologia que pode colocar você em muita vantagem eu comentei com vocês que um membro da minha equipe aqui ele foi atraído por essa empresa farmacêutica que está montando um grupo de computação quântica porque eles estão interessados em pesquisa de drogas os computadores quânticos atuais não servem para isso ainda mas a gente sabe que tem algoritmos que podem possibilitar a descoberta de novas drogas computador quântico maior eles já querem ter uma equipe pronta para usar isso quando for possível e eu vi uma apresentação recentemente numa conferência que eu fui da BMW a BMW está com parcerias com várias empresas de computação quântica para investigar otimização nos processos industriais que eles têm de soldagem de carro de distribuição dos recursos entre as empresas e tal então as empresas estão se ligando nessa possibilidade e os governos também deveriam estar o Brasil teve muito investimento na área de formação quântica nos últimos anos o que é bom nos últimos anos que eu digo não nos últimos imediatos anos mas um pouco atrás e bom todo mundo está se mexendo nessa direção é uma coisa estratégica realmente tem grandes avanços no Canadá nos Estados Unidos na China na Europa mas a gente corre risco de países como o Brasil ou outros países que tem menos investimento ficarem para trás como já aconteceu com as tecnologias espero que não vamos ver o que a gente pode fazer em relação a isso entendi obrigado na verdade minha preocupação não era nem tanto Brasil versus outros países que acho que isso é uma preocupação geral para todas as tecnologias era mais ter empresas versus academia é um know-how que está muito contido nas empresas e não na academia mas beleza legal valeu eu acho que assim quando a coisa vai virando tecnologia com importância financeira com importância prática as empresas acabam investindo muito agora assim eu vejo muita gente na minha área que são acadêmicos e que trabalham junto com empresas ou que fundaram suas próprias empresas empresas de hardware e software quântico ou sistemas auxiliares ou fontes de fótons para computadores com as fotônicas ou criptografia então há uma troca e eu acho que esse tipo de relação é positiva porque facilita por exemplo que você é um acadêmico está na universidade mas tem alunos brilhantes que querem trabalhar na indústria e eles podem ser canalizados por uma empresa que usa aqueles conhecimentos que eles adquiriram da melhor maneira isso ainda é gatinha muito também no Brasil é pouco comum no Brasil mas eu não diria que o conhecimento está na mão de poucos ainda é muito acadêmica essa área mas está se tornando cada vez mais tecnológica e aí esses gigantes tecnológicos assumem e começam a fazer as coisas mais rápido é o interesse deles eles têm muitos recursos não tem muito controle em relação a isso entendi massa valeu Ernesto obrigado agora pela ordem aqui o Pierre oi Carol obrigado obrigado Ernesto eu não vou ligar a câmera não porque minha conexão está esquisita aqui Ernesto obrigado pela apresentação eu queria te perguntar o seguinte lá no INL vocês estão pensando em seguir qual caminho quer dizer na verdade me pareceu que você está pensando em fazer hardware lá também e aí o caminho é mais o que o Fábio faz ou mais para o lado do que o pessoal do O'Brien faz de circuitos em silício ou nitrito em vez de ser escrita direta igual você mostrou do pessoal da Itália sim olha é o seguinte aqui no INL eles têm o INL tem salas limpas e tem grupos de fotônica que são bem avançados e que são capazes de fazer chips e a gente começou a fazer chips também no INL experimentando com as tecnologias que a gente tem aqui então isso ainda é uma possibilidade para o futuro fazer chips no INL mas eu faço teoria então eu trabalho junto com o grupo do Fábio e outros colaboradores europeus eu estou em dois projetos junto com o Fábio e com outros colaboradores esses grupos incluem o Politécnico de Milão que faz esses chips com inscrição direta com Fenton Laser no vidro mas inclui também a empresa Quix que é uma empresa da Holanda que faz os chips com silicon nitride que é essa outra tecnologia que você mencionou então assim eu estou ajudando a fazer teoria e pensar nas aplicações desses computadores ruidosos no futuro usando essas duas tecnologias por causa desse projeto que eu estou envolvido mas eu continuo fazendo teoria assim eu tento incentivar a desenvolvimento de chips fotônicos aqui no INL também por causa dos outros grupos que tem aqui que são próximos a gente troca coisas mas esses projetos mais estabelecidos que eu tenho são em colaboração com grupos de fora que fazem chips fotônicos com essas duas tecnologias que eu te falei assim a médio e longo prazo o que eu gostaria era de contribuir ou ajudar no desenvolvimento de computadores com chip fotônicos na Europa em geral ou com os parceiros que tiveram disponíveis e tiveram interesse e com quem eu tenha contato por exemplo a empresa Candela é uma empresa uma startup de computação quântico fotônica é francesa isso então eu conheço as pessoas lá eles fornecem as fontes de fótons para os chips as plataformas que a gente está fazendo então existe uma integração eles estão no projeto europeu também que eu participo existe uma integração entre acadêmicos e entre empresas que usam essas tecnologias mas não existe assim muito dinheiro na mesa para construir um computador quântico fotônico esse projeto ainda não existe a gente até escreveu só que não foi aprovado ok a gente até escreveu não, beleza mas então você você lá no INL você entra no projeto mesmo mais pela parte de de software entre aspas pela parte de teoria do que pela parte de o hardware mesmo porque é porque eu estava olhando outro dia a facility do INL eu vi que lá é bem focado é processo CMOS e aí eu pensei se esse era o caminho que vocês iam seguir mas então por enquanto nada vai ser feito aí vai ser ou feito vidro em Milão ou os projetos aprovados com financiamento com gente trabalhando tem esses chips em Milão e tem esses chips de silicon nitride lá na Holanda e vão ser feitos dois ao mesmo tempo agora aqui internamente no INL eu já comecei uma colaboração para fazer chips fotônicos e a gente fez chips fotônicos com epoclad é uma espécie de plástico que permite construções tridimensionais e tal então tem dificuldades e tem facilidades é o começo ou seja eu estou tentando fazer alguma coisa aqui também mas eu não faço as coisas eu oriento eu mostro estudo um pouco a geometria da coisa mas não depende só de mim não claro beleza obrigado Ernesto parece que a Belita está com o microfone ligado Belita você quer fazer alguma pergunta comentário eu não levanto a mão mas está com o microfone ligado eu mandei um chat para você ah eu não vi desculpa para todo mundo bom dia olá pois é quis dar um alô para o Ernesto e também fazer um rápido documentário a respeito da primeira pergunta que era sobre computação de materiais problemas de mecânica quântica e essa realmente foi a proposta original do Feynman o Feynman não tinha em mente esse computador universal ele tinha em mente resolver problemas de mecânica quântica que seriam insolúveis pelo número de atuações e então essa proposta foi realmente a proposta original você podia perguntar por que você quer o computador quântico universal mas foi uma boa lembrança da pergunta e o Ernesto falou o estado da arte mas como eu sou mais antigo eu falei das origens só isso muito bom obrigado Beleta você tem toda razão o Feynman foi que veio com a ideia de simulação quântica que é justo o que parece ser mais promissor agora em 82 eu reparei muito bom Malena agora Ernesto tudo bem Oi Malena tudo bom eu vou dar um alô para você acho que dá para ligar o vídeo aqui desculpa eu não peguei o comecinho do seu seminário infelizmente não sei se você chegou a comentar sobre isso mas na verdade a pergunta que eu queria te fazer é uma pergunta que eu estou que a gente recebeu lá no laboratório judático de física sobre é um problema eu sei que é um problema aberto mas eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito se o computador quântico vai quebrar a segurança das criptomoedas ou se você tem uma estimativa de tempo ou se acredita que isso vai acontecer ou não porque já está se falando em criptografia pós-quântica etc então eu queria ouvir a tua opinião sobre isso Ah, ok eu sei que existem trabalhos acadêmicos sobre o possível impacto de computação quântica em criptomoedas ou protocolos que usam esse blockchain mas o tipo de problema que está envolvido é parecido com o problema de fatoração de inteiros são problemas de teoria de números etc então para você conseguir ter alguma possibilidade de fazer alguma coisa você precisaria ter um computador quântico com correção de erros e muito grande então se houver algum impacto vai demorar ainda um tempo 10 anos 15 anos 20 não sei mas eu não diria que pode ter impacto antes disso e pode ser que não tenha impacto porque eu não sou especialista eu sei que tem alguns trabalhos publicados mas eu não sei se eles prometem uma vantagem exponencial que nem é prometido para a quebra do RSA então eu não me preocuparia muito com isso agora o que você mencionou que é criptografia pós-quântica isso é bem interessante porque vai bem além do que criptomoedas o que as pessoas estão fazendo a gente sabe já que o computador quântico ele consegue quebrar o protocolo RSA mesmo que demore 20 anos para fazer as pessoas não querem que isso aconteça nem daqui a 20 anos então o que as pessoas o que os governos estão fazendo atualmente é mudando o padrão de criptografia eles estão mudando para outros padrões que você tem razões mais sólidas para crer que o computador quântico não vai conseguir quebrar então isso não é só a mudança do blockchain para um blockchain robusto que isso pode até ser uma possibilidade mas eu não entendo muito disso mas é uma mudança saudável porque você está considerando o que se sabe atualmente sobre computadores quânticos para tentar desenhar um esquema clássico melhor que seja mais resistente e isso é a pós-quantum criptography e associado a isso tem também o desenvolvimento das redes de comunicação quânticas usando satélite ou fibras óticas que permitem segurança na troca de dados por razões físicas também então existem vários níveis aí de preocupação mas é uma questão bem interessante eu não trabalho muito com isso mas é isso que eu sei você acha que a curto prazo não tem tanta preocupação não 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 tem a gente pode investir quem sabe de repente aparece alguém com bilhões de dólares em blockchain porque usou o computador quântico para recuperar uns desses perdidos que as pessoas perdem nos rádios desses que nunca mais são recuperados não sei mas eu acho que não tem risco nenhum recente mas eu não trabalho bem nisso então não leve o que eu estou dizendo muito a sério ok mas obrigado de qualquer maneira é prazer em te ver é bom te ver Sebastião bom obrigado Ernesto pela palestra muito interessante eu queria te fazer uma pergunta sobre a computação quântica com fótons como que você vê isso quais são os desafios se você vê alguma perspectiva o problema da detecção por exemplo o problema das fontes esse trabalho o último feito na China eu recebi as propagandas o trabalho aqui pelo celular dizendo novo computador quântico então até que ponto a gente vai ter uma tecnologia só com luz você vê isso na prática possível ótimo é uma boa pergunta eu vejo como possível e é um é um dos candidatos sérios eu acho que essa experiência na China já mostra que é uma plataforma séria a diferença da experiência da China para a experiência do Google é que o computador chinês não é fácil de reprogramar ele faz uma experiência aleatória de construção o interferômetro que você constrói ele é aleatório na fabricação já então não tem um jeito muito fácil de você escolher os parâmetros ali para fazer uma computação geral e mesmo que você conseguisse ia ser uma computação geral no sentido de boson sampling não uma computação geral no sentido de circuitos gerais então para simplificar o computador quântico do Google é reprogramável aquele circuito que ele rodou poderia ser um outro circuito e realmente tem experimentos de simulação quântica de várias outras coisas usando o computador do tipo do Google os computadores da IBM também então isso é uma diferença das duas plataformas ou seja o de fotônica está mais longe de ser um computador programável que pode ser útil agora a fotônica tem algumas vantagens que outros recursos outras plataformas físicas não tem uma das vantagens é que você não precisa ter essas temperaturas muito baixas ok se você está fazendo um chip supercondutor você pode fazer um chip supercondutor até mil qubits mais ou menos olhando pelo que a IBM e o Google divulgam das coisas que eles estão fazendo eles pensam que dá para colocar uns mil qubits e um chip certo dentro de um criostato do tamanho de sei lá um lava carro eu não sei mas é um negócio gigante mas se você quer conectar vários milhares de qubits para fazer um computador escalonável você precisa fazer conexões entre criostatos separados que são fotônicas então vai entrar fotônica na conexão entre computadores quânticos de várias plataformas incluindo esses supercondutores então você vê que tem um problema de escalonamento o computador quântico fotônico o lugar onde os fotos estão andando é uma fibra ótica à temperatura ambiente sabe se você tem elementos que estão gelando que estão criogênicos eles são só os detetores supercondutores que são muito bons mas isso é uma unidade criogênica pequena que não tem o custo de você ter um armário gigante a 4 Kelvin então essa vantagem de funcionar a temperatura ambiente é uma vantagem dos computadores quânticos fotônicos as empresas que estão investindo muito dinheiro nisso e que tem muito trabalho experimental e teórico são a Zanadu no Canadá e a PsyQuantum na Califórnia a PsyQuantum tem o Jerry O'Brien que veio lá de Bristol tem o Terry Rudolph do Imperial College que é um teórico de mão cheia brilhante o cara e que estão que fundaram essa empresa e foram para a Califórnia atrás de financiamento e já conseguiram centenas de milhões de dólares de financiamento eles têm uma equipe assim de sei lá 50 talvez teóricos só trabalhando com correção de erro que funcione para os esquemas fotônicos que eles têm então eu não tenho os detalhes da empresa só o que eu ouço através de apresentações e pessoas que eu conheço mas é um candidato sério a um computador quântico de um milhão de qubits ele não está fazendo pequenas demonstrações porque eles têm que tentar melhorar a qualidade dos elementos para conseguir fazer um esquema de correção de erro grande então digamos assim a computação quântica fotônica ela pode dar um pulo direto para a computação quântica com correção de erros eles não estão o tipo de sistema não é tão bom para fazer demonstrações de dezenas ou centenas de qubits sabe mas pode ser que ele seja muito bom para fazer um milhão sabe então eu acho que isso é uma possibilidade sabe e tem a vantagem de que não tem criogenia e os elementos que você usa são elementos que já existem para outras aplicações que são detetores fontes de fótons pontos quânticos etc e delays com fibras óticas então a computação quântica fotônica ela tem uma cara muito diferente das outras porque ela usa esses esquemas de computação baseada em medições emaranhando fótons e medindo fótons continuamente então ele tem uma cara diferente o jeito que você mexe com os qubits é diferente tem muitos erros então naturalmente precisa de muita correção de erro então vai precisar isso para funcionar então é um cavalo na corrida certo eu acho que no mínimo vai fazer um papel na conexão de outros computadores quânticos e possivelmente pode se tornar uma das plataformas vencedoras ou interessantes ou que realmente possibilita a computação em grande escala mas eu sei um pouco mais de fotônica se eu estivesse trabalhando com supercondutores de repente eu estaria dizendo que supercondutores são o único caminho e que todo mundo tem que fazer isso não sei então essa é a minha visão obrigado mais perguntas comentários não então acho que a gente pode agradecer mais uma vez o Ernesto a presença de todos também vou desligar aqui a encerrar a gravação e aí bom se alguém quiser fazer mais algum comentário depois tá bom beleza obrigado a gente que agradece porque eu não sei o gente pode quero te